Fala galera, eu sou Gilmar Tejano Aqui tem coragem Começando a segunda-feira Um dia parado em casa Cheguei em casa, acho que foi Quinta-feira, acho Quarto ou quinto, negocinho Saí hoje, segunda-feira Olha o busão Olha que um seno, tá, hein Que um seno, tá, hein O cartão que eu deixei de mil dólares Ele para, né Aí tem que ir lá e passar de novo Agora tem que fazer tudo novo Já coloquei mil Agora eu estou acabando de Completar Tem mais, tá, aí, foi mais cem, tá vendo aí Cento e um dólar a mais Agora se encheu Agora encheu A gente vai carregar aqui No Texas A gente vai para Washington Passar num lugar bonito A gente vai passar em Moab Novo México Ali, Utah As imagens top aí para vocês Beleza? Agora está cheio Agora está cheio Agora sim Então deu 200 A primeira vez deu 234 galões Mais 23 250 e poucos galões Mais do que já tinha no tanque caminhão Então por aí você sabe que o tanque é grande Dois tanques Aí, ó Do lado de lá Do lado de cá Os tanques estão bem grandes Aí, pessoal Com esse Com esses galões aqui A gente pega ponto Os pontos já é para nós banhar Você está entendendo? Pega café, banhar Comprar as coisinhas aí dentro Entendeu? Do poço Ou seja Não paga o banho Você coloca o diesel Cada 50 galões É um banho Se você colocar Mil galões no mês Antes de vencer o mês Você ganha o próximo mês de grátis Tá? É o tal do Power Shower Próximo mês é grátis Todo mês Não tem de abastecer Entendeu? A gente só usa pilot Só pilot Imagina Quanto ponto não tem Aqui você compra Café Cigarro Coisa lá dentro Para comer Para beliscar Red Bull Só chega lá e passa Um cartãozinho Meu amigo E, ó Linha na pipa Dá para comprar até o GPS Do caminhão Se quiser É bastante ponto Eu devo ter já uns Uns 10 mil pontos Eu acho Uns 10 mil pontos Uns 100 mil pontos Aí já dá uma graninha Já que dá para comprar Um GPS Daquele grandão lá dentro Dá para comprar muita coisa Pessoal Beleza? Vamos trabalhar Funda-feira 5 e meia da manhã Aqui em San Antônio Eu vim abastecer aqui Com o diesel Tá barato 3 e 52 Aqui O Pilot E é o único também Da rota Onde eu estou indo carregar Não tem mais Eu estou sem diesel Cheguei sem diesel Chegou aí com 20 galões Só tinha chegado Então é isso aí Bora 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 partir Tão bonito hoje Ô bagaceira Uma praça para vocês Estamos juntos Cidadezinha de interior Vale do Anari Rondônia Parecendo com o Quinto Bec Essa cidade Sound Town A igreja Já acabou também Na cidade Maçom Maçom Texas É isso aí Aqui é onde todo mundo Conhece todo mundo Todo mundo Fala da vida De todo mundo Cidadezinha pequena Aqui até o prefeito Que conhece todo mundo Daqui a pouco Vamos estar falando Que o Gematexane Passou aqui Cidadezinha pequena Deve ser a corte A prefeitura O downtown é aqui Aqui é o downtown É o downtown aqui mesmo Passa no centro É a corte mesmo Pode ir Estamos chegando Para carregar também 20 minutos 20 minutos Para chegar Cidadezinha Do interior do Texas Chegamos para carregar Aquele cara ali Ele estava dormindo Camila Olha lá Ele deve ter chegado Ontem aqui Só que ele estava Dormindo Quando ele viu Que eu entrei Esse cara deu um pulo Ligou o caminhão Mas não deu tempo Eu entrei Cheguei na frente Agora O cara Dormiu ontem Aqui E ficou para trás Dormiu ontem Eu saí de casa Hoje E eu estou aqui Vou pesar Eu acho que é isso Que a gente vai carregar Eu acho Essas bags Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ali fazer Check-in Ele aí atrás Estava dormindo Ele colocou a carinha Sentado Para o bar que eu vi E eu entrei devagar Parei Olhei Porque aqui dentro Não tinha número Aí fiquei buscando Aí Falei Ah deve ser aqui É isso aí Vamos ali Carregar aquilo lá Ela falou Só levar para frente Carregar assim Aquelas bags lá Eu acho Se o cara Se o cara tivesse entrado Aqui nessa linha Ele tinha Ele tinha Me ganhado Só que ele pegou E entrou atrás De mim Eu parei aí E ele veio Parou atrás Eu tive que pedir Para ele voltar de ré Aí ele voltou de ré Se ele tivesse vindo direto Aqui Entrado aqui Na balança Ele tinha Me enganhado Coitado Dormiu ontem Na boca Ainda perdeu Para o Texano Bagaceira Aí ó O cara pediu Para eu fazer O turno ali Voltar Ele já está aí Esperando Para carregar Vai carregar Não, melhor aquele pitale Já era Já era Já era Já era Já vai carregar O cara está lá Na balança Lá ainda Dormi em casa E ainda vou carregar O primeiro O primeiro da fila Tem base Aí Tem base Quinze Pallet Isso aí Os caras Deve ter ficado Muito bravos Dormiu Aqui Ainda perdeu Para mim Ele deve estar Muito bravo Comigo Aí eu não posso Fazer nada Esse aqui Lá bateu O caminhão dele Tem que entrar Não Cheguei Tinha ninguém Eu entrei Ele deve ficar Muito bravo Deve ser tudo isso Deve ser Transportar Aí Semana passada Eu carreguei Isso Areia Eu acho Aí Vai dar uma lona Certinha Aí Já falta Quatro Do lado De lá E já era Tá carregado Aqui tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Com a do meio No meio É só uma Aí Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze 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 Pallet Uma lona Certinha Sem precisar De mexer Em duas Lona Top Top O que eu vou fazer Vou Amarrar a lona Por cima Amarrar por cima Da lona Porque é muito Comprida a lona Imagina o tanto Que não sobra Rasta no chão E ainda sobra Então eu vou soltar O pedaço Da lona Vou deixar Vou trazer um pedaço Para baixo O pedaço De lá E o resto Da lona Deixar no meio Vai ficar top O bom Se eu colocasse Até a lona De virada Cai a par De dentro A par de cima Fica para dentro Vamos ver Colocamos a lona Carregamos Ainda vim para a sombra Dizem que quem Anda cedo Bebe água limpa Então bebe água limpa Agora Na sombra Acaba dormindo na porta E ainda está carregando O sol Não tinha sombrinho Para ele Apesar que está frio Ai 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 Agora é hora De viajar Rápido demais Uma hora e meia Chegui Aqui está com uma hora e meia Mais ou menos Já carregou Já amarrou Já colocou a lona Aí Agora é Estrada Beleza Um abraço Paisagem Vou gravar Algumas paisagens bonitas Aqui para vocês Beleza Estamos no meio Desse vídeo Aqui para frente Vai ter bastante coisa bonita Um abraço Gilmar Teixano Tamo junto Hora de Construção Aqui no Novo México Olha o estilo Dessa Caminhões Comendo Asfalto E jogando Rapaz Esquisito Ali atrás Vem um empurrando O outro Empurrando mesmo Olha isso Que trem Doido Vamos reparar Vim aqui comprar um Rango Maluco Maluco em moto Aí Olha Paradinho Ali Já tomei banho Comprei um Rango Dá mais um pouquinho Aí Aí Eu gosto Eu gosto de dormir Eu gosto de dormir Eu venho aqui E volto de ré Bem aí Eu paro Para dormir Eu acho Top Bem aí As top Eita Tá doido Essa carguinha Tá aí E é isso aí Albuquerque Novo 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 México Albuquerque Opa Que imagem Que imagem O sol Se pondo Fala galera Eu sou o Chumando Olha o dia amanhecendo Aí rapaz Estamos aqui Na Novo México Aqui Galup Área dos Índios Aqui Viu pessoal Pouquíssimos Moradores Dia vem raiando Aí a coisa Mais linda Daqui a pouquinho A gente entra Aí no Colorado A gente entra Pouquinho pedacinho No Colorado Aí já entra No Utah Dia tá Maravilhoso A paisagem Vai ser Essa Dessa aí Desse modelo Aí até lá No final Lá em Washington Hoje O planeta Dormir lá Em Oregon Hoje A gente vai passar Aí num lugar Muito bonito Aí Moab Moab Utah Ali é bonito Eu queria estar lá Uma hora dessa Pegar o sol Amanhecendo Rapaz Mas lá ainda Tá no Eu acho que Medio de Três horas Duas horas e meia Três horas De lá De Moab Utah Mas a paisagem É isso aí A área dos índios Pouco movimento Aqui Essa é a rota 491 491 norte Subindo aqui Para o lado Da 70 E é isso aí Galúpe Novo México Olha que bonito Olha que bonito Ah pai In half a mile Turn left onto a 666 Speed limit reduced ahead Parquezinho aí A gente vai pegar A Cortez Cortez Colorado Não passei muito aqui Não conheço bastante Na volta Olha isso Estamos entrando em Moab Aqui tem umas rochas Aqui tem umas pedras Rapaz Olha aí Rapaz As casinhas de anuguel Os hotelzinhos aí Paisagem Aquele jeito Né Gilmateixano Olha isso Maravilha Rapaz Você tá louco Bonito demais Tem uma carreta parada Deve ter dormido Aí o cabo Eu já parei aqui Também Várias vezes É isso aí Top né Motorhome aí Apreciando a natureza E nós vamos Que van A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto